E João Gilberto, cantando essa música, ao telefone, às cinco da manhã, porque quando ele foi me convidar para fazer, ele falou, ah, o João Gilberto vai ligar para te convidar para o especial, o que ele vai fazer na Globo, tudo. Ah, legal, imagina, João Gilberto, me convidar uma roqueira fútil, completamente, imagina. Não há de ver que ele liga. Cheguei no Rio para os ensaios, estávamos, eu que estava, ela seria a próxima a ensaiar, quando ele se desentende com o músico da orquestra. E eu não ensaiei. Eu não ensaiei com o João Gilberto, com a orquestra, eu nunca cantei com a orquestra, só com o Rogério Duprá, e não é Rogério Duprá, é o Moestro. Fiquei absolutamente insegura, louca, paranoica, e aí ele se enfurnou no camarim e não queria falar com ninguém, porque ele estava puto. E aí, na entrada, estava lá eu achando que não ia acontecer, porque não se ensaiou. Aí ele fez o que ele falou, pegou na minha mão, me puxou até a entrada da coxia, falou assim, agora, você fica aí, eu vou te chamar, você entra com o seu vestidinho, a gente fica sentadinha lá do meu ladinho, porque deu tudo certo. Nós dois, um depois, no sol do amor de manhã, de braços dados, dois namorados, já sei Jujuba, Lacandam. Seja em Paris ou nos Brasileiros, mesmo distantes somos constantes, tudo nos une, que coisa rara é o amor, nada nos separa, Jujuba, Jujuba, Jujuba. O que é uma frase ele falava, outra frase eu falava, né, Juju, Juju e eu, que é meu Balangandam. Aí ele, aqui estou eu, aí estás tu, minha Juju, eu, Balangandam. Era lindo, era lindo, a musiquinha toda, né, adoro. De manhã, de braços dados, dois namorados, já sei Juju, Balangandam. Seja em Paris ou nos Brasileiros, mesmo distantes somos constantes, tudo nos une, que coisa rara é o amor, nada nos separa. Aplausos. 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 Aplausos.